Era pouco depois das 7 da noite, quando o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram enviados à Rua Santo Antônio, no bairro Cristo Rei. Lá, a colisão frontal que envolveu dois automóveis deixou dois rapazes de 17 anos feridos. Um deles era passageiro do cadete e o outro dirigia o golfe. Ambos foram submetidos aos primeiros socorros e foram levados em seguida à unidade de pronto atendimento. Vem subindo a 10 por hora, praticamente no acostamento dessa rua aí, e quando veio, o que eu vi foi só um vulto praticamente, me pegou, o carro totalmente atravessado. Vem em direção, bateu de frente no carro. Policiais militares também foram informados do caso e uma equipe foi deslocada para registrá-lo.